o salve rapaziada do mundo mobile legends galera é o seguinte tem que falar sobre esse bagulho aí da buia da animo tv é o que que anda rolando para eu não sei tá ligado meu pagamento não caiu até agora já passou mais de 60 dias creio que não vai cair mais já era faliu bom e prejudicou prejudicou bastante tá ligado então tô fazendo esse vídeo aqui porque às vezes muitas das pessoas chegam e falam assim e aí mutum quero ser streamer e aí mutum quero ser youtuber e aí mutum não sei o que lá você tem que entender primeira coisa tá galera você tem que entender que você é um criador de conteúdo tá de todas as plataformas que existe assim como a buia e animo era uma plataforma youtube também é uma plataforma tá youtube é só uma plataforma ela paga mas você tem que ter um canal monetizado quanto mais propagandas assistida mais você vai ganhar dinheiro tá e assim que funciona ea dica que eu dou pra você muita gente falar qual plataforma o começo qual plataforma o começo você tem que entender que a plataforma do youtube ela é a maior de todas do do mundo do mundo então ou seja o youtube ele nunca vai falir tá youtube ele nunca vai falir então se você você quer ser criador de conteúdo de mobile de jogos tanto joga isso aqui serve pra mano a plataforma do youtube serve diversos fatores tanto música funk sertanejo é regton reggae rap tá tem a aba lá de de música você pode criar o seu canal tem a aba de jogos tá tem a aba de política onde fala só sobre política então tem ali tudo do que você quer criar o seu conteúdo de comédia de esporte interativo vai depender do que você quer tanto para jogos como para outras coisas também o youtube é a maior de todas as pessoas tá hoje ela tá com ela ela tá cobrando um imposto muito grande porém ela não fale tá se for se existir a última plataforma que se for a falir vai ser o youtube tá vai ser hoje vai ser amanhã não talvez daqui sei lá 10 20 30 anos ou nunca pode ser que venha falência pode ser que não venha falência eu acho muito difícil tudo bem a maior do plataforma do mundo ninguém chega perto dela trovo boi animo nada se compara youtube porém ela tem um imposto muito grande muito elevado tá por isso que ela não vai falir exemplo eu recebi um super cheque de 100 reais 40 por cento vai pro youtube então 40 reais vai pro youtube 60 reais vem pra mim tá por isso que a maioria de criadores de conteúdo coloca pics porque pics se você doar 100 reais via pics os 100 reais vai cair redondo na conta da do do streamer certo por isso que a maioria dos primeiros aí pics aí com isso o youtube foi lá e aumentou a taxa de imposto lá em cima tá tá de 40 por cento das propagandas de 40 por cento passou a cobrar 75 por cento do criador de conteúdo muita gente querendo fugir para a tweet igual zika zira e outros youtubers que com certeza eu acho que o o big vai também para o big vai também para twitter a twitter é uma plataforma grande não igual youtube mas uma plataforma grande entendeu galera então aí vai de você preferir mas eu o youtube é muito melhor tá é agora agora eu vou falar pra vocês aqui meu canal é pequeno eu não tenho bastante visualização e ganho pouco no youtube cada dois meses eu consigo tirar 500 reais do youtube cada dois meses tá galera mas isso é o criando conteúdo o pano vídeo no canal fazendo live o meu público é baixo tá então tem pessoas que vive disso tá tem pessoas que conseguem conseguir tirar mil reais no mês 1200 vai depender a da popularidade vai depender da fama vai depender da visualização e vai depender se o público desse criador de conteúdo assiste as propagandas para dar uma força para quem cria conteúdo é por que que animo e abuia cresceu porque estão falando que tava rolando muito boot tanto na animo quanto na boia tá exemplo tinha duas pessoas assistindo na animo tv contava como se tivesse 100 pessoas e isso aí é isso aí é pra sei lá mano é é não podia ter isso entendeu é público real é uma é uma é uma pública é uma é um público o fake falso entendeu que fala então tava rolando isso na boia primeiro velho no tv é a falência agora vem na na boia tá então a tweet não tem essa a tweet a única plataforma que é igual o youtube leva muito a sério então não tem essa de boot nem no youtube nem na na tweet certo então pra você conseguir um contrato na tweet você tem que ter um público fixo assistindo você direto tipo 3 horas alguma coisa acho que é 3 horas diária por dia né e aí vai depender do seu público da sua popularidade vamos supor que 300 pessoas tá assistindo a sua live durante 3 horas você consegue com um contrato de 100 dólar mensal 150 dólar entendeu essa é só um exemplo vai depender de quantas pessoas te assiste e de quanto tempo eles conseguem permanecer te assistir então a vida de streamer não é fácil é difícil para caramba velho tá ligado é difícil para caramba é principalmente aí no youtube então você que quer ter um canalzinho que quer o pavídeo procura qual localização você quer entretenimento se é esporte se é game entendeu e foca em vídeos de 10 minutos no máximo tá a dica que eu tô dando é essa 10 minutos no máximo que quando você monetizar se pode colocar um pique de monetização no meio do vídeo certo é e mano dependente se você é pedreiro você ajudante de pedreiro vai lá mano faz um vídeo de 10 minutos criando um conteúdo tipo sei lá ó forma mais fácil de rebocar a parede entendeu então isso aí agrega muito seu canal a crescer tanto em jogos dependendo do jogo quanto de política entendeu tem muita gente pensar no seu que lá de auxílio o auxílio brasil bolsa família ao presidente fez isso a corrupção nananã então isso aí agrega muito seu canal a subir entendeu porque são é coisas que que tem que pessoas que têm interesse de aprender de saber que a única ferramenta que elas têm que ensina é o youtube entendeu são aquelas pessoas que que não têm oportunidade de aprender tá ligado aprende no youtube tá é entendeu galera muitas coisas eu aprendi no youtube aí eu não sei o que eu tenho que fazer mano vou pesquisar no youtube você tem aqui entendeu às vezes a pessoa vamos supor a como fazer um feijão tá como fazer um feijão você fazer um feijão de maneira correta é esse assado aí amanhã pode ser que uma pessoa não sabe fazer feijão ela vai lá no youtube joga como fazer um feijão e o seu conteúdo vai estar lá ea pessoa vai clicar no seu conteúdo para assistir vai rolar propaganda seu canal pode ser que venha ser monetizado e muitas pessoas se gostarem do da sua criação de conteúdo se se você passou a ensinar certinho elas vão deixar o seu like elas vão comentar e isso agrega sua popularidade você vai ganhar fama e você vai querer lógico ensinar mais as pessoas e criar mais conteúdo beleza se você gostou desse vídeo deixa o like se inscreve no canal atingir a notificação é isso que eu tenho que passar para vocês é nóis tamo junto rapaziada tchau tchau